Primeiro, cumprimentar o deputado Cláudio Abrantes por essa iniciativa tão feliz de fazer com que a Câmara Legislativa, nossa, homenageia o sindicato nesse momento tão significativo, meio que século, né? Um momento muito feliz de realização. E eu me sinto também felicíssimo com isso, porque vivo a vida do sindicato desde a primeira hora. Cheguei aqui em 57, eu vim, talvez seja eu o primeiro jornalista a pisar aqui, que vim com resisto, que eu tinha resisto em 54, vim para fazer a cobertura do primeiro ato, do início das obras de Brasília, a primeira missa, em 3 de maio de 57. O presidente Juscelino queria que o início das obras fosse marcado por um ato litúrgico, um ato cristianístico, que foi a primeira missa. Então eu vim fazer essa cobertura, depois gostei, fiquei aqui. E no sindicato, nós participamos ativamente, à frente o Arnaldo Ramos, que foi aqui citado na sessão, criamos primeiro uma associação de jornalistas e depois havia necessidade, não se podia formar um sindicato sem antes que houvesse uma associação, pelo menos 12 meses antes. Foi feita a associação, o Reinaldo foi presidente, depois veio o sindicato, em 62, e demos a presidência para o Arnaldo Ramos. Eu tenho a felicidade que hoje, com o sindicato, com 8 mil e tantos sócios, eu sou o número 13, que sou do tempo da fundação. De modo que essa homenagem do deputado Cláudio Abrantes nos sensibiliza muito. Todos os jornalistas aqui de Brasília ficam muito agradecidos a ele, e principalmente a memória do sindicato, que já tem um DVD, este que aqui foi produzido na administração passada do Romário, e hoje a atual administração está seguindo esses passos, e o sindicato nosso, que tem sua sede própria, tem também o seu clube de imprensa, hoje vive um momento de glória, consolidando esse patrimônio material, e também o patrimônio social que é dos nossos sócios. Cumprimento a toda a diretoria atual e a todos os que fazem a grandeza do nosso sindicato.